Você vai contar agora do empresário que prestava esse vídeo de terraplanagem na área rural de Freinocenso. Teve duas escavadeiras furtadas. Ué, gente, como é que leva um negócio desse tamanho? As máquinas estão avaliadas em um milhão de reais. Após intensas buscas, foi descoberto que os veículos furtados foram levados para a cidade de Petrolina, no Pernambuco, minha gente. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, as máquinas foram apreendidas, né? Ué, Miguel, não é fácil esconder um trem desse tamanho, não, é? Olha só que situação, Nico. O empresário procurou a Polícia Militar para relatar o ocorrido. Ele disse que há pelo menos um mês presta serviço de terraplanagem em uma propriedade em Freinocenso. Só que na sexta-feira, como consta o boletim de ocorrência, o dono da fazenda disse que não era para ligar as máquinas, e sim para deixá-las à margem da rodovia. Só que nessa segunda-feira, quando o empresário chegou para trabalhar, recebeu a informação de que as máquinas haviam sido furtadas. Então, ele procurou a polícia, registrou o boletim de ocorrência. Durante os trabalhos policiais, a equipe foi até um posto de gasolina, e um dos funcionários disse que a carreta com duas máquinas pernoitou de sexta para sábado. Tudo isso foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra o momento em que a carreta chega ou sai do estacionamento de um posto de gasolina. Só que durante os trabalhos, a polícia tentou o contato com algumas pessoas, só que depois de muito esforço mesmo, Nico, só conseguiu falar com a empresa locadora das máquinas. Aí recebeu a informação de que os equipamentos estavam em petrolina, e a pessoa que atendeu havia dito que receberia 30 mil reais para o transporte das máquinas. Então, o motorista foi encaminhado à delegacia civil de petrolina e à carreta abordada na cidade pernambucana. Ou seja, as máquinas foram recuperadas e entregues. Eu volto com você, Nico. É, e aí é a apuração da polícia civil que vai dizer, né, se tem envolvimento ou não do rapaz aí contratado para fazer o transporte, né? Pode ser que ele tenha sido só contratado para levar o equipamento, né? É, por isso que a pessoa tem que perguntar para onde que é isso. O que é que tem aí dentro? Cadê a nota? Eu pergunto, você entrega isso aqui para mim lá em Belo Horizonte? Claro que não! Entrega esse pacote para mim em Belo Horizonte. Já conversa, Lamonê? Ah, eu falo, o que é que tem aí dentro? Não, só um pacote para o meu amigo. Não, você mesmo leva, carrega pacote para ninguém. Não, rapaz, eu, hein? Olha lá, uma máquina desse tamanho? Saiu daqui da região e falou, ah, petrolina? Você tá maluco?